Bem-vindos de volta! Vamos jogar Grandia e... Então vamos lá, é por aqui mesmo. E temos batalhas. Eu já sabia que era o Se Encontrar no Mapa, agora eu não lembro se o jogo é por turno, por ATB. O que que é? É... Ataca. E o que que temos aqui? Combo. Movimentos mágicos. É... Sei lá, vou ver. Certo. Essa batalha aí deve ser complicada. Então, vou um ataque físico normal mesmo. E realmente, eu não lembro de nada desse jogo. Impressionante. Ok, vamos lá! Ok, vamos lá! Continua lembrando. Eu pensei que essa batalha ia me ajudar... A lembrar de alguma coisa, mas... Não. Certo. Vou... Acho que vamos seguir essa estrada aqui. Espera! Um inimigo novo! Uma cobra agora. Eu fui emboscado. Eu fui emboscado. É... Esse é o problema de você tentar fugir do inimigo, né? Só uma coisa, deixa eu ver... Esse movimento... Esse movimento... Especial... Como é que funciona? V-Slash! V-Slash! Não deve ser... 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 MP que você usa e... Depois... Perde... Só recupera usando item... Dormindo, etc. Vamos ver... Ha! Eu que não vou tentar... Fugir dos inimigos... Sui? Não, não, não. É, de fato, já estou com 15. Perfeito. As batalhas são bem rápidas também, né? O que é um peixe? É, não levamos dano nenhum nessa batalha. Ok, tem uma coisa aqui. O que é isso? Eu só estou achando legal essas batalhas que dão uma dinâmica diferente os personagens se moverem no mapa, né? Ah, diabos, o que é isso? Acho que é só um ponto para você observar melhor o mapa. Ah, é uma coisa que eu vi. Deixa eu ver. Ah, não, acho que é status. Vamos ver. Vocês podem ver embaixo tem os níveis de armas. Eu estou com... Eu não sei o nome dessa arma. Maze. Enfim, Porrete. Por falta de nome melhor, já estou com nível 2 com Just. E quase 65 de experiência com arcos com a Sui. Maravilha. Sei lá, vamos continuar com a estrada. Ganhei um nível com a Sui na última batalha. É, deve ser por aqui. Acho que vale a pena dar uma girada na câmera às vezes para ver se tem algum item. Tem um inimigo ali. Vamos ignorá-lo? Não, vamos procurar encrenque. Certo, mas não vejo nenhum item por aqui. Então vamos voltar para a estrada. E saímos. Que esse aqui era só uma parte intermediária. Vamos para cá que realmente interessa. Ruínas de Sult. É uma cidade. Beleza. Já nem lembro o que tem que fazer. O que que viemos fazer aqui? Ah, sim. Descobri sobre a pedra espiritual. Perfeito. Tem umas máquinas bem avançadas até. Tem um save point ali. Vamos ver. Esse não é o lugar onde qualquer um pode entrar. Vocês têm identificação? Vocês não podem passar aqui de mãos vazias. Diga, Justin. Mostre a ele a carta de introdução do curador e ele vai nos deixar entrar. Quem vem lá? Não há lugar... Isso não é lugar para crianças. Isso não é lugar para crianças. Espera aí. Toma a carta aí. Ah... Apenas deixa a gente entrar. Vai, 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 vai. Opa! 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 Se não me engano, vocês são vilãs. Posso estar enganado, mas... Seisaki. Seisaki. Seisaki, são as suas trombinas que nos deixaram tarde. Não é uma espécie de desigualdade? Não me engano, não me engano. Não me engano, não! Já na última vez que eles estavam tarde, eu te deixei. Eles me engano, me engano. 3 mil espéras! Oh, Saki. Você é uma espécie de peso. Eu fazia eles por 100 dias. Oh, Neo, você é muito gentil. Se eu fosse eu, eu lhe daria 5.000 olhos. Então, eu lhe piquei em brinco e lhe daria 100 dias no bairro. Isso iria nos matar. Se o Herr Mullen tivesse vindo disso, ele teria a sua cabeça. Sem problema. Eu só lhe serei em secreção e o Herr Mullen nunca seria o mais apto. Essas mulheres são movadas, hein? Uma faz os caras fazerem 3.000 flexões. Outra deixa 100 dias sem ração. Certo, Neo. Se nós tivéssemos ser lhes, seria difícil de desligar a rua. Será que é uma boa ficar trocando papo com o pessoal aqui? Eu gostaria de te salvar. Vamos ver, o que você tem a dizer? Ei, eu estive pensando sobre isso. O que você acha que o Coronel Mullen está cavando? Deve ser alguma coisa importante que ele não quer que alguém veja. Ele estaria em problema se víssemos. Certo, deve ser isso então. O que você acha disso? Talvez uma cápsula do tempo que está enterrada. Isso é embaraçador, né? É, talvez. Eu estou no exército por um tempo, mas... Essas... As minhas primeiras ruínas... Meu primeiro trabalho em ruínas. O mundo se tornou tão pacífico. As forças Garlile costumavam ser um grupo de homens corajosos. Garoto? É isso aí. Os soldados nas histórias são todos legais. Certo. E por onde a gente desce? Bom, agora que eu comecei a ação, eu quero continuar. Vamos trocar um lero com essas... Mulheres malvadas. Como... Como crianças... Como pode ter crianças aqui? Como vocês chegaram nas ruínas de Sult? Diga, diga. As ruínas têm um subterrâneo, certo? Posso vê-las? Nos leve até lá. Que suspeito! Quem são vocês? Eu não vou mostrar misericórdia, mesmo com crianças. Agora, respondam. Ahn... Mostrar a carta e dar uma carterada. Viemos visitar as ruínas. Olhe, temos uma carta de introdução do curador do Museu de Baal. Carta de introdução? Isso? Hum... É... Parece... Real. Viu? Não somos suspeitos, afinal. Leve-nos para o subterrâneo. Subterrâneo, hã? Certo, mas... Deixe-me primeiro mostrar a... Me mostra a carta de introdução. Toma. Ah! Rasgou! Pai, tchau. Tchau, tchau. Atenção Toma. Só tontos também, né? Viu? Hahahaha... Não tem mais carta de introdução, são os intrusos ilegais, hahaha, é isso aí, agora devemos pegar os intrusos, torturá-los, e então executar, vocês são malvadas, hein, mas já que vocês são apenas crianças, vamos, é, ignorar isso, deixe as ruínas imediatamente, vem, ó, vamos lá, saque, Mio, não temos tempo para perder com crianças, isso me lembra uma história, enfim, eu não lembro, é, que terrível, quem elas pensam que são, de todo modo, Jesse, vamos para casa, modo nenhum, Sui, um aventureiro não pode voltar agora, Você vai quebrar a cara, Jesse, só avisando, mas tudo bem, é, você pode recuperar aqui, beleza, e salvar, e é o que eu vou fazer, e no próximo vídeo, vamos seguir em frente, e você não salva entrando no menu, e sim, aqui, então, vou ficar por aqui, obrigado por assistir, e até a próxima.